Existe uma história arcaica a desenrolar, onde os cantos dos bardos começam a soar. Quando no mundo mortal arcontes a caminhar, terras a se abalar, mares a girar e a narrativa a encantar. Ora, ora! Ocupada assim a se revelar? Como usa a invadir o lazer do bardo a rimar? Oh, e aí? Você tem uma maçã pra me dar? Ah! Existem certas notas que não podem ser tocadas por qualquer pessoa. Deixe que os ventos te levem! Deixe-se levar pelo ritmo! Os ventos trazem mais do que apenas línguas e poesias! Os ventos!